Bom gente, vamos lá então Pra mais uma DLC Agora vamos jogar a DLC Pesadelo Essa DLC, todo mundo fala que é uma merda Mas vamos jogar né Vamos jogar a Yela Pesadelo, vamos lá Jogar Pesadelo Jogar Pesadelo Clancy se esforçou, mas não conseguiu fugir do Jack Arrastado até o porão e jogado lá dentro Clancy ainda está engasgando com o mofo no ar Quando o Jack acaba com suas esperanças de fugir Dizendo, fique quietinho aí Você precisa conhecer uns novos amigos Eu não acho uma merda? Os caras perguntando pro Daniel Você é quem edita e faz as thumb E ainda faz live como consegue, Daniel Eu sou inevitável E aí Gustavo, qual DLC é essa? Pesadelo Sobreviva ao amanhecer Tá, gente agora eu sei Vai dar uma zedada Não, mas não é o item Breno Agora é o Clancy Aí ó, começou A gente tem que ir até 5 da manhã Vamos lá Eu tenho mil peças Eu posso melhorar alguma coisa Ou eu posso comprar uma arma Eu vou comprar a pistola Eu vou comprar a shotgun Munição também Vou melhorar a vida E vou pegar a faca Vaca grátis E vou pegar uma vida Tá, é isso Gastei tudo Beleza Tomo online É o seguinte Pra gente Pegar os itens A gente tem que ter isso aqui Peças Tem várias máquinas Tem várias máquinas dessas A gente deixa fazendo as peças E pega E é isso aí Um Dois Três Tchau 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 Um pedaço magnífico apenas Ai 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 Já chutei Já chutei Caralho, eu fui coçar o ouvido O bicho levantou e eu bati a mão no teclado E usei a cura sem querer, mano Porra É só aqui embaixo, mano É só aqui embaixo Ah, chutei, mano Porra, eu gastei uma vida à toa, cara Eu fico coçar o ouvido, o bicho ele spaurou na minha frente Aí Eu coloquei a mão no teclado e bati Porra, velho Merda Nossa Caralho, cara, mas eu fico spawnando um bicho infinito assim? Caralho, mano Meu Deus Chegou no máximo Tá, vou ter que comprar munição de pistola Meu Deus Caralho, a gente corresiva 1500, mano Puta que pariu Trollei, hein? Ah, se já trollei, eu já usei uma cura sem querer Tá ligado? 1.300 1.300, show de bola Caralho, já foi de berço? Mano, munição não? Tá safe Agente Agente corrosivo Sai, sua piranha São os piores não Essa perereca do caralho, mano 4 horas até amanhecer Ah, eu trollei, né? O que eu fiz de errado até agora foi que eu usei uma vida sem querer Que eu bati a mão no teclado sem querer e usei E E Eu usei O que eu usei sem querer também, né? Ah, eu fiz uma porra de uma Bagulho de bomba lá sem querer, mano Uma armadilha, né? Tá Eu posso juntar pra pegar mais um agente corrosivo Que é o que eu preciso, na verdade Porque é lá embaixo o caminho, então Cara, eu não vou pegar munição Eu acho que tá tranquilo desse jeito Vamos aguardar Eu vou sobreviver aí, mano Espero que eu gostei dessa DLC, cara Eu não achei ruim, não, mano É, não dá pra subir, não Tá trancado Caralho, eu achei que era um gordão, mano 400 peças Eu sei que tem uma hora que vai vir o Jack Pra gente enfrentar Foda Opa, tomou de brima, parceiro É a foda Pra economizar, você tem que parar de carregar a arma Depois de três tiros Mano, não tem nada a ver isso Cara, não muda nada eu carregar agora Ou carregar depois, mano Eu não desperdiço bala se eu carregar agora Ou depois, tá ligado Gasta bala à toa Não gasta, mano Eu tenho quatro balas pra carregar e tenho sete no penche Vai ter que encher três, ó Enche as três e fica uma sobrando, mano Não gasta a bala à toa, velho Meu Deus, Gustavo Pelo amor de Deus, mano Tá, eu preciso de 2.500 Caralho, velho O quê? Derrota o Jack Caralho, já? Comprei munição e comprei vida Foda é ser Foda é ser Tu não caiu lá, seu puto Caralho, já tá aqui, mano Porra, seu puto, me deixa andar Meu Deus É um merda, cara Caralho, mano Uhum Três horas até amanhecer, tá bom Tá, eu tenho peça agora pra pegar mais... Eu posso abrir lá embaixo O que é isso aqui? Ah, uma torreta Fácil, tá maluco, mano Deixa eu ver Tá, eu preciso comprar o agente corrosivo E... Cara, a minha vida... Tá Agente corrosivo Beleza Eu posso melhorar a pistola Melhorar a 12 E eu tenho que comprar munição Comprar munição de 12 Que eu não tenho nada E... Cara, é cinquentinha Tem um bicho bem aqui, velho Chamando uns 10 tiros de 12 na cara do maluco E não explode o famoso cabeça de lata Ah, velho Caralhou Como o cara entrou na casa Ah, mano Isso tem que ver a campanha do jogo, né, meu nobre? Bom Tá lá Aqui eu posso comprar as coisas também A gente abriu mais um espaço Aqui em... Onde é que tem mais uma máquina daquela de... Puto Cura, cura Então A campanha você já viu Mas esse personagem aqui que eu tô jogando é o Clancy Se não me engano é o Clancy Agora a gente abre um atalho aqui Show 800 peças Quem é? Então, mano Você falou que tu viu a campanha do jogo Se tu viu a campanha do jogo Tu sabe quem é o Clancy, mano Eu sei que não tem uma serra elétrica pra mim comprar Não, não tem A campanha do jogo é o Ethan Não O Ethan é o protagonista A campanha fala sobre várias coisas, mano Pô, você tem que ver a campanha, mano Pra saber do que eu tô falando, mano Quem é o Clancy Não posso dar melhoria Não entendo... Não... Tô entendendo nada Cara Tipo assim Falou que tu viu a campanha do jogo, né Beleza Se viu a campanha Tu viu só o Ethan Ou tu prestou atenção na história do jogo É isso que eu tô falando Tu prestou atenção na história da campanha Aí tu sabe quem é o Clancy Se tu não prestou atenção Você não sabe quem é É o... O... Como é que é? O... O Vini tá aí, né Vini? É o Clancy que a gente controla aqui, né? Não tá lembrado Cara, no começo do jogo No começo do jogo Naquela gravação Da fita Não entra um monte de gente na casa Naquela gravação preta e branca Então O Clancy é um daqueles Agora eu não lembro Se é o Clancy Que eu tô controlando Mas... É um daqueles lá Caralho Ah tá, lembrei Lembrou sim Correu? 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 Show Falta o quê? Duas horas? É até cinco da manhã Lógico que eu lembrei Então é mentira Tá Essa aqui vai ser uma horda normal Se eu não me engano E a última vai ser o Jack E eu posso bugar o Jack nesse pilar aqui, mano Na verdade não é um bug, vai Não é um bug, na verdade Eu vou tentar Eu não sei se eu vou conseguir, mano Olha que se eu não conseguir Eu tomo no cu, né, mano Eu vou tentar Eu tenho quantas vidas? Três Tem que comprar munição agora, velho Não tem jeito Eu tô fudidaço Eu preciso de munição Jack mata fácil Na última forma, não Tá quinhentos Beleza, vamos ver Munição Tá, eu só posso comprar vida e munição, né, mano Então É isso, mano Ah, não Ah, não Uh, que? Vou aí Meu Deus, cara Foda Ai, ai Conselho no ouvido Caralho Não, eu tenho Três curas aí, né Sai Cara Ai, tá de sacanagem, né O bicho spawnar aqui dentro é mancada já Cara, assim Eu tenho vida Eu tenho bastante vida Mas eu ainda não consigo usar tempo Ah, vou jantar e conversar um pouco Ah, beleza, Breno Fechou, meu nobre Ai Caralho, cara Cura, 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 cura Caralho, mano Esse ataque dele vai longe Imagina, pega Tá louco Cara, dá um desespero, mano Parece que não Mas dá Amanhã vai fazer um brugue com ovo de novo Vá boa, mano Vá boa, mano Calma lá, gente Eu tô concentrado aqui, mano Eu não quero ter que fazer tudo de novo Cara, isso aqui dá um medo Não é que dá um medo É que, porra Tá cheio de bicho que tu precisa matar Tipo agora Aí, ó Tá vendo? E fica essa música do caralho Aí tu não escuta Tá cheio de bicho que tu precisa matar Tá cheio de bicho que tu precisa matar Caralho, mano A pereca é a mais desgraça, velho Meu Deus Puta, que pariu E aí, Mogi, não sabe Sabe o meu príncipe De boa, mano Tranks Última, hein Vamos lá, gente É a última Uma hora até o amanhecer Vamos lá Essa é a run, mano É essa Agora vai ter a batalha com o Jack, né Como eu falei Então Deixa eu ver Melhoria para compactador Porra, agora é o último, né, mano Eu não vou gastar 2.500 Pra melhorar compactador Na última, né Tá É isso Espero não morrer, né, cara E tipo assim Eu tenho bastante cura Eu tenho muita cura Caralho Que medo Pode vir me de todo lado, mano O meu medo é tomar um susto Tá ligado E eu ficar encurralado E não conseguir me curar e morrer Eu acho que vai tudo do zero Só Aí, aí 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 Cura, 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 cura Caralho Não morre, não Não morre, não Não morre, não Não morre, não morre É agora, hein? Espera! Eu te matei! Que medo de aparecer do nada e tomar um saia. Tá, ele tá com essa porra aí agora. Gente, é o seguinte, eu vou usar uma cura. Eu tenho muita cura. Deixa eu ver! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Porra, porra. Não, não. Não, não. Não, não. Puta que pariu. Não, não.